Bom dia meus amados irmãos e irmãs, rapaz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite meus amados irmãos Irmão, trazer mais um negocinho simples, fácil, bacana pra vocês aqui De pimos, talbinha que tá usando a talbinha mesmo de 15, que sobrou da outra Aí eu só acertei, eu vou tá fazendo com ela esse projeto Eu não sei se vende bem, eu vi, gostei Eu falei assim, a gente sempre vai lá pro sítio, essas coisinhas, eu preciso disso aqui, então eu vou fazer Tá bom? E vocês podem estar fazendo, vendendo, faz um E me fala, manda pro senhor é guês, anuncia, faz propaganda Vamos trabalhar, né? Que Deus venha pessoal ao nosso dia, nossa semana, enche de paz, alegria, felicidade A gente tá precisando, né? Muita felicidade, muita paz e fé, mais fé em Deus, gente, mais fé em Deus É, muita tristeza, gente, se matando, negócio de depressão, é triste demais É, meninas novas, bonitas, tô morrendo aí, gente Que Deus tenha piedade dentro de cada um deles, protege todo o mal É triste a gente falar isso aí Olha É, eu vou trazer pra vocês um negócio rápido, simples, fácil de fazer Olha só Deixa eu pegar aqui a caneta Ó, daqui ó Ó Deixa eu botar aqui, é o controlezinho Ó, daqui ó, tá vendo? Um lado eu passei na máquina Já limpei ela Ela tá com 35 centímetros de comprimento Ela tem 15, ó, tá vendo? Limpei bem pouquinho, ó 15 centímetros certinho Essa aqui tá com quase 2 centímetros Ela com 18 milímetros Tá? Pode deixar mais fina ou mais grossa Olha, um negócio simples mesmo Fácil Ó, essa parte aqui vai ser cortada É, aqui ó Aonde que tá limpo Ó, vai ser cortado Então, aqui o sujo vai ser tirado Então eu vou aqui, ó 5 5 centímetros aqui Tá? 10 aqui Deixa eu ver lá de cá É, 10 aqui 5 e 10 Aqui eu vou deixar 3 na pontinha, ó 3 Vou botar aqui, ó 3 Certo? Olha você aqui Deixa eu dar um risco aqui Pra vocês terem ideia Ah, não Aqui não Não é 3 lá de cá, ó Ó Não é 3 lá de cá É aqui O lá de cá Onde tá limpo 3 Tá? 3 Aí mede 10 pra baixo aqui, ó Ó 10 Vou dar um risco aqui, ó 10 Tá? 10 Aqui, ó Vou vir aqui, ó Tá no espaço certo aqui, ó E esse aqui vai ser cortado Tá, gente? Esse daqui vai fazer 4 vezes Deixa eu botar esse aqui primeiro Ó Aqui, esse disquinho Eu tô usando ele aqui Ele tá com 17 centímetros Ó Vou vir aqui, ó Ó Bem aqui, ó Onde tá o 10 centímetros Encostei E onde tá o 10 centímetros Encostei, ó Certo? Agora Aqui onde tá o 3, ó Deixa eu ver aqui Aqui não é o 3, não Aqui é o 5 É a parte de baixo É 5 centímetros, ó Vem aqui em risco, ó Certo? Aqui eu já tenho meu gabarito, ó Quando eu vou fazer muita peça Eu não faço só um Aqui eu já fiz um gabarito Que eu vou fazer Se não vou fazer só um Eu nunca faço uma peça Então aqui, ó Vai aqui, ó Certinho Um gabarito, ó Um gabarito, ó Ó Aqui Você só bolei um lado, tá? Ó E aqui só bolei um lado Beleza Limpo Aí você vai transferir todos eles Fazer todos eles pra cá, tá? Vou fazer tudo aqui, ó Todos ainda são iguais Beleza? Beleza Agora eu só vou cortar todos eles Já tô voltando já Rapidinho Fazer esse trabalho Esse projeto Você vai precisar Uma dessa aqui É isso que eu vou explicar a vocês, ó Ela tem 10 Por 40 E aqui Essa tem 10 Essas aqui já tem 9 Por 40 Sendo Sendo que aqui, ó Essas duas peças aqui Ela tem que estar na mesma largura aqui, ó Tá vendo, ó Na mesma largura Tá bom? Mesmo que ela vai dar uma quininha depois aqui Não tem nada a ver Mas tem que estar na mesma largura 10 Aí você divide os 10 Ela tem que dar 5 Cada uma dessa aqui Ela tem que dar 5 na ponta Se quiser cortar em grau Pra depois de mostrar o grau que eu tô falando Ó 4 as prontas Uma dessa E 6 dessa aqui O que é 6 de 9? Tá dando 27 Aqui, ó Depois do grau cortado aqui Tá dando 27 Sendo que ela é 35 de comprimento Mas aqui Vai dar 27 Entendeu? Ó E 2 Essa madeirinha aqui Eu escolhi, ó Madeirinha de Angelim Que é a madeira mais Assim, mais firme Mais duro de pegar Ó Deixa eu bater aqui Bateu um pra mim Ó Deixa eu ver aqui, né E não solta o meu vidro ainda Você já sabe Imagina o que é Minha princesa Ó Agora eu vou acertar pra um Ó Um já tá pronto Tá vendo que eu falei Se você quiser colocar aqui Ó Reta aqui 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 Tu pode até passar lixadeira Pra poder ficar certinho Aqui no esquadro Entendeu? Aqui, ó Aí eu quero ir no esquadro certinho Aí aqui, ó Ou você come na lixadeira Você não precisa de Tá vendo? Aí você risca aqui Risca aqui Aí você sabe O que você vai comer Mas eu acho que não precisa não Mas eu vou ver Eu nunca fiz Tá bom? Vocês vão ver agora Ó Uma já tá pronta Deixa eu preparar a outra Pra faltar eu terminar Essa aqui É porque eu não tenho a A trancadinha dela Ó Outra Vai, ó Vamos ver se ela dá pra colocar aqui E, ó Vem Se você não sabe De que é Imagina o dele Ó Vem 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 Se for preciso De mudar Eu mudo, tá Ó Você vai botar uma dobradiça Essa dobradiça aqui, gente Eu vou botar ela Porque eu não tenho outra Tá Essa aqui tá miudinha Tá menor do que a outra Não Essa é a É a 25 por 20 Mas só que essa aqui Não é boa não, tá É boa Já é maior mesmo Maiorzinho assim Deve ser uns 50 milímetros Mais ou menos Pode colocar bem juntinho Tá, gente Aqui, meus amados Ó Ó Aqui Bem juntinho, tá Ó Bem rentinho Aqui Eu vou Bater um pinha Mas depois eu vou bater Para a força Ó E Isso É um negócio Que eu achei muito Mas muito bacana Aqui Boa Junta Boa Vamos lá. O bom aqui é aqueles fechinhos. Não tem aqueles fechinhos? Você gosta, irmão? E prensa. Olha, os dois lados. É o fechinho. E aí eu vou comprar eles. Aí eu vou mostrar o decorrer. Mas quando não tem ele, ó, peraí de colocar. Vou fazer um negócio rapidinho, tá? Estava amarrado desse jeito aqui, ó. Mas eu queria colocar o fechinho, que o fechinho fica mais bonitinho. Ó, tá aqui. Aí dá um arzinho pra lá e pra cá, ó. Tava desse jeito. Dos dois lados. No outro lado eu vou amarrar, não. Você vai precisar de dois pedacinhos. E se você quiser essa medida aqui. Dois pedacinhos de 17 centímetros. Não precisa ser grosso. Desse é mesmo que sobrou, tá? Ó. Dois pedacinhos. Vou colocar por dentro aqui, ó. O dentro. Depois vocês vão abrir. Quando eu abrir, eles vão ver. Vai de cá, ó. São dois. Vamos lá. O bichinho perdeu a trava agora. Aí depois passa uma massinha aqui em cima, pra não ficar aparecendo, ó. Isso aqui é uma cesta de piquenique. Olha, um negocinho fácil, bacana, uma coisa diferente, né. Aí, ó, você tirou o grampinho, ó, chegou aonde você quer fazer o piquenique, ó, pronto. Botou a garrafa de café, por isso eu tô falando, faz a massinha, cola, tudo, tampou, lixou, deu acabamento e passou meu café. Tentadinho, um pratinho de bolo, um cafezinho, aí chegou no chique. Gostou, minha vida? Uhum, muito bom. Aí, ó, o bom é o grampinho. É, esqueci a pregadeirazinha, aquelas que você bota e puxa. Um lado e do outro, pronto. Aqui foi o grampinho que a gente pode amarrar. Ó. Deu uma, um laço para todo lado, com outro aqui. Lá tá vendendo assim, desse jeito aqui está vinhando. Onde eu vi lá, mas só que lá, lá é onde eles fizeram isso aqui, é uma madeira, daquelas madeiras de fundo de guarda-roupa. Tá vendo aqui, bem retinho, ó. Tudo certinho. Cabe a garrafa em dentro, ó. Agora dá pra você levar, amor. Hehehehe. Cabe os copos. Cabe o açúcar, adoçante, bolo. Cabe tudo, ó. Valeu! Tá bom? Um forte abraço. Espero que tenha ajudado isso aí vocês mais e mais. Cada vez que eu vou fazendo um modelo novo aqui, que eu estou trazendo pra vocês. Eu vou botar a pregadeirazinha. Um dia que eu vou vernizar ela, eu vou te mostrar. Tá bom? A pregadeirazinha assim. Ou aqui, ou em cima. Tanto faz. Beleza? Um forte abraço. Um beijo em coração. Que Deus venha abençoar nosso dia, nossa tarde, nossa noite, nossa manhã e nossa semana. Que abençoa nossa família inteira. Muita saúde, paz e felicidade. Um forte abraço. Um beijo em coração de cada um. Valeu!